Eu sei que vou te amar Não dá pra explicar Por que tanto querer Quero te dizer Adoro amar você Tenho tanto amor guardado Pra te dar Vem matar a sede Que eu sinto de te amar Você sempre nos meus sonhos Vai ficar Quero me entregar E amar, e amar, e amar, e amar Com a roda brucelosa Tento disfarçar Pra ninguém notar Toda essa paixão que sinto por você É só você chegar Pra eu enlouquecer Eu te quero tanto E quero te dizer Que te amo Tenho tanto amor guardado Pra te dar Vem matar a sede Que eu sinto de te amar Você sempre nos meus sonhos Vai ficar Quero me entregar E amar, e amar, e amar, e amar Tenho tanto amor guardado Pra te dar Vem matar a sede Que eu sinto de te amar Você sempre nos meus sonhos Vai ficar Quero me entregar E amar, e amar, e amar, e amar Tenho tanto amor guardado Pra te dar Vem matar a sede Que eu sinto de te amar Vem matar a sede Que eu sinto de te amar Você sempre nos meus sonhos Vai ficar Quero me entregar E amar, e amar, e amar, e amar, e amar Tenho tanto amor guardado Pra te dar Vem matar a sede Que eu sinto de te amar Você sempre nos meus sonhos Vai ficar Quero me entregar E amar, e amar, e amar, e amar Y eu sinto de te amar Exactlyândos